Semano, não é tão grande de uma coisa que eu não me peguei. Não pode ter uma coisa que eu não me peguei. Mas eu não me peguei. Peguei-me o meu coração. Peguei-me a unha, me criou. O que é o que é o que é? A gente não vai ter uma limpa de trabalho na sala de sala de sinal. Não vai ter de sentir. Não vai ter de sentir para o colo. Mas de sentir não vai ter uma escorta aí, mas não vai ter uma ilha. Deu ter uma olhada que nunca vai ter a sair, já não vai ter uma mistura de sinal de rins. Mas a gente não vai ter uma olhada, Senhoras e senhores, Salido, Salada, Salamis, Salido, Salardegube, Salida, Moras, Salida, Salida, Moras, Malamu, Salam, Malamu, Salam,ys, Salami, Alios, Salam, Alios, Salam, 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 wynabangkan. Amém. 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 E aí e para a nossa ferramenta que nos disse o assunto na ocasião da Mercatividade. Por isso a gente vai fazer o que não quebrado a socorro a memória. A gente vai fazer o que? Pois não é que eu não vou fazer. Eu vou fazer a obrigada. Essa é o que é uma música que eu acho. Mas assim que o quê? Ele não tem que ser prático e كان assim que eu perdi. Mas assim, o que eu venho. Mas assim que o senhor por cantar o com o senhor Senhoras a quem não quer lá. Senhoras a quem! Seuam nada! Senhoras a quem! Senhora! Senhoras a quem! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.